Olha o passo no marrom, pessoal. Chegou o passo no marrom, hein? Vai assinar aqui. Faz tempo o passo no marrom, hein? Chegou o passo no marrom, hein? Passo no marrom, hein? É o outro ali. Passo no marrom, hein? Já vai, passo no marrom, pessoal. É vestioga as varadas da tuba, hein, pessoal? Que é a cidade de Varada-Tuba, a Ilha Bela. É tudo do litoral norte da Baixada Santista. É a coisa. Eu sou do litoral norte da Baixada Santista. Praia Grande. Já vai. Passo no marrom. E o Cometa GVT tá aqui, o Cometa, hein? Já vai, Passo no marrom, ó. O Cometa GVT, Vídeos 11. A cidade de Vídeos 11. Vai. E a Passo no marrom. Parada-Tuba. É o grupo da Fênix. Tem. E a São Garcia, pessoal. Já vai, São Garcia, hein? Marco Pau G8. E a São Garcia. E a São Garcia. Passou por tudo de Santos, hein? Que é a Bahia Mola, hein? Já vai, hein? E Campinas. Campinas. Ó, a Aviação Garcia. Vai pra Maringá. Maringá. E a Saci da Volvo. Moro 5. Saci da Volvo. Saci da Volvo. Só faltou o parceiro do Suzano, hein? O César e o João, hein? Vai gravar aqui em Santos. É o Rodovelha de Santos, hein? Faltou dois parceiros, hein? Vai conhecer o Abaixão Santista. Santos, Praia Grande. São Vicente. Cubatão. Guarujá. Bestioga. Só faltou o querido da cidade, pessoal. Tainhaém. Tainhaém e Mamãe Aguá. E Preuíbe. E Preuíbe. Mas a cidade é longe. Tainhaém e Mamãe Agui Hoş. Tainhaém.